A CIDADE NO BRASIL Isso é batalha de rima, o sangue tem que jorrar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha de rima, o sangue tem que jorrar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele, caralho! Tem que jorrar, pode vá, pode esplancar, pode jorrar, que eu vou arrancar sua jarra Aí, porque o rap não cabe, isso é o Queiroz, não queira se rima com nós que você não sabe O cara falou de jarra, só que você tá aqui na left Falou aí mais um fan que fica comprando nas revistas da Tapawere Aí, Apolo, nessa aí tu já se fode, hoje o Xandão aqui dá logo dois tapas no pote Tá bom, eu te sequelo, revista da Tapawere, acho que a banca que você frequenta é de um universo paralelo Só você conhece essa revista, louco doente Sinceramente, você vem rimando comigo, mas você não é inteligente Agora eu falo aqui em segundo, 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 paralelo, mas se você ganhar junho, você vai falar em outro mundo Porque isso não vai dar Agora eu vou falar, se ninguém ganha meu mano, eu vi o que vai dar Que revista é essa, Paralelo na moral? Acho que esse mano falou, vou mostrar sete além, comprar um jornal Aí, tem vontade, loucão, cara E você nem tem que falar, você parece o Ronaldinho de 2010 lá É isso mesmo, você tá moscando porque você é burro Tá com a camisa, dá obscuro, só pra gente dar um blackout, op, obscuro Otário, você nem tem umas ideias pra trocar Hoje eu chego na batalha, só pronto pra te amassar Esse daqui acha que é do universo paralelo porque assiste Stronger Things, vou explicar Agora eu tô entendendo porque na Batalha da Leste ele vem apanhar Mano, sinceramente, isso é um pau no cu Geral viu que você vai perder pra mim, ou seja, ganhar, aí will Agora é o universo boy, a única que você conhece é a da Playboy Aê, agora eu me diga, vou te matar, porque agora o Queiroz já vem improvisar E você é do Július Barulho para a G, A e Apolo que começaram Barulho para a Xandão e Queiroz que terminaram Deixa eu puxar o grito, deixa eu puxar o grito Real Madrid tava zoado, chamaram o Zidane, o que vocês querem ver? Sangue Isso mesmo É duas, quer outra? É duas Sérgio Ramos machucou o Salah, prefiro o Varane, o que vocês querem ver? Sangue Vamos tirar o cara lá Aê Caraca, o like que acabou de chegar agora tem mais disciplina pra vocês, tá vendo? Aê A porra Aê Hoje eu cheguei na batalha pra bater esse inseto, você perde a batalha e perdeu a chance de ficar quieto, falo merda pra caramba perante a levada e eu percebi que suas rimas são tudo decoradas Caraca, se você não tem nada pra falar com você e rimar você não pode, você parece o Fininhas do Fininhas de Ferro e com mistura da Toddy, sei lá Não tem o que falar, só pra você, tá, que você não tem o L.A.V. Agora eu falo aqui sem breve, que você parece o Enderman do Minecraft, aê Mas agora eu vou te bater, se você tá ligado, não tem o L.A.V. Sério que você quer zoar com essa sua cara de ratinho? Seu parceiro parece a mistura do Projota com o Mumuzinho É igualzinho, sinceramente você vai perder e vai sair de fininho Porque pra fazer fritalha você só tá aqui falando mansinho Eu percebi que suas rimas são rimas de iniciantes Parece o Mumuzinho Projeto, o talento é semelhante, otário Se liga só, te dou um chute Parece uma batata frita queimada e já vem com ketchup, mano Esse é o Mumuzinho ao Didier Azul, na moral Parece o Mumuzinho com o Mamute chorando no regional Porque os caras não deixou você entrar, botou no CD errado, chorou em casa e foi tranquilado Agora eu falo a rima Boa Notch Como esse moleque tá cabendo no seu pote, não tu entenderam? Agora pode crer, eu acho que o Bonet deve ser GG E o seu GGGGG Porque mano, é muito grande pensar no seu pote caber Sinceramente, você é muito zoado mano, sabe que agora você vacila Nem sei ser no Chaves, você ia ser do Projota, o moleque de vila Acabou Barulho pra segundo round, Bacalha Galete Vamos decidir seu rolê Xandão e Queiroz começaram Apolo e Giac terminaram Boa Só pra confirmar Giacomo e Giacomo Xandão e Queiroz Obrigado Com a gente YouTube E Giacomo E Giacomo E aí Com a gente